A professora Ia bater A professora Ia bater Com os meus algeveiros E a casa maltrada Ó professora, venha cá Venido aos termos lá Como fez o seu trabalho Ó senhora professora Por causa do camarada Que deu calor à tola Ouço as dois chegar à bola E esquecer o que tem cola Por vir à tabuada Ó senhora professora Por causa do camarada Que deu calor à tola Ouço as dois chegar à bola E esquecer o que tem cola Por vir à tabuada Vai lá Vai lá Vai lá Com os meus algeveiros Com os seus algeveiros Sem saber o que fazer Vai ser bonito Ai meu Deus a minha sorte Vai ser até a morte Um picado no barril Colar no meio e em caminho Desparecer o meu fim Só por causa do trabalho Ó professor, então por lá Que olhar na sua barra E matar para o cantar Ó senhor, professor Por causa do camarada Que olhou o carro da tola Onde os dois chegar à bola E esqueceu na sacola Que olhou o carro da tola Ó senhor, professor Por causa do camarada Que olhou o carro da tola Onde os dois chegar à bola E esqueceu na sacola Que olhou o carro da tola Ó senhor, senhor Ó senhor Vamos lá Onde os dois chegar à bola E esqueceu na sacola Que olhou o carro da tola Onde os dois chegar à bola E esqueceu na sacola Que olhou o carro da tola Que olhou o carro da tola Ó senhor Que olhou o carro da tola Que olhou o carro da tola Onde os dois chegar à bola E esqueceu na sacola Que olhou o carro da tola Olha Oé Oé Ó senhor professor, por causa do camarada, que me deu cabo da tola Com outros dois jogar a bola e esqueceu de sacola, peritinho a tabulada Ó senhor professor, por causa do camarada, que me deu cabo da tola Ouve-nos de jogar a bola e esqueceu de sacola Porque tinha acabada Mas a louça mais uma Ai, chupinha, dá-se um lindo tamanho do peito Sim, chupinha, e a rosadinha no peito Ai, chupinha, seve-nos os cintores no chão E se encontra no chão o meu coração Porque a vida é só A amaresta é o outro e o grande vai tratar A amaresta é o outro e o grande vai tratar Ai, chupinha, dá-se um lindo tamanho do peito A amaresta é o outro e o grande vai tratar Voz de água, tão e o절 Quezeitigor e o volume do peito Ai, chupinha, dá-se um lindo tamanho do peito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL